O canal, como outras áreas da cidade, sofreu um processo de degradação muito grande ao longo dos últimos 20 anos. E é claro que a gente não vai conseguir resolver. Em meses, todos os problemas, vícios e costumes foram colocados durante muito tempo. Nós desenvolvemos um trabalho, o turismo, a ordem pública, o meio ambiente, a Consecar, parceira da gente também, a mobilidade e a postura. Foi um anúncio, isso é o inédito dentro de uma prefeitura, pedimos autorização para a prefeita Adriana, a prefeita Adriana deu cargo lá dentro e foi montado um grupo de gestão de crise e ordenamento urbano. Muito bem, hein? Que era em cima de um caso, foi em cima de um case, que era o case da passagem. Estava passando por um problema, assistente de estabelecimento lá. E nós conseguimos entrar, fazer mediação entre empresários, poder público, moradores, e hoje, apesar de todos os problemas e ainda questões que precisam ser resolvidas, fluiu. Esse case acabou gerando um dispositivo chamado termo de ordenamento, que nós vimos que dá certo, que poderia ser expandido e que hoje está levando para outros lugares. Claro que cada lugar é um lugar e cada termo de ordenamento tem as suas dificuldades e tem as suas particularidades. Mas a mesma modelagem, que antes as coisas se faziam e não se documentavam. Então eu permito que você coloque a empresa na rua, mas talvez eu não permita você e permita que ela bote som e não permita que ele coloque. E eu estou dizendo, já falei que o fulano deixou. Então todos esses procedimentos estão sendo documentados, assinados por todo mundo. Ou seja, já tem um panorama de organização e já tem uma vontade de organizar. Como eu falei, cada caso é um caso. No caso do canal, provavelmente dito, nós já avançamos no ordenamento, nós já fizemos reuniões lá, então já há um ordenamento assinado, já há um compromisso entre os empresários locais de cumprir e respeitar certas regras e procedimentos, como por exemplo, a questão da música, da 75 decidés, da prevalência do Alvará sobre qualquer outra documentação em termos de ordenamento, se não estiver cumprindo, se estiver disposto em Alvará, nos dar a liberdade de ir lá e fechar o estabelecimento. Por exemplo, eu não vou levar o canal, aquela colocação deles deveria ser proibido o Botafone, né? Porque é um nível, mas é só dois... Não, na verdade, não é necessário, não é necessário, nós só pedimos a questão do decoro. Existe um funk que é uma manifestação cultural... Não, o interno é ele não aceitado, tem quase um fato... Agora, o cuidado de orgulho sexual e fora do limite de decidés, já há um entendimento. Então, assim, essa parte, na verdade, não é novidade. Pode um empresário ali aparecer e dizer que não está sabendo o que isso é novidado, porque isso já foi documentado, inclusive, e assinado por todos. Então, já há um acordo. Passo. Aí chegamos no problema. Para transformar, para revitalizar, para se esprender a mente, que é o todo ambiente, o instituto do urbanismo, todo ambiente de obsolescência urbana, ela se dá para o abandono. Por mais a gente vá abandonando e vai deixando ocorrer, a zona de obsolescência vai comendo, que é no caso da passagem dos restaurantes. As pessoas criticam a chegada dos restaurantes na formação do pólo lá, porque aquilo era um lugar tranquilo, era um lugar de cracundo, de viciado, de sacanagem, porque era ruim, as pessoas mesmo quebravam as lâmpadas, se danificavam a praça para criar um ambiente mesmo propício a salto, propício a tudo que...